E aí pessoal, duas mega caixas já estão disponíveis na loja e no vídeo de hoje eu vou resgatar com vocês, vamos lá Já estamos aqui com a telinha aberta e vamos ver, temos as ofertas especiais aqui das skins Olha só, tem a oferta do Mega Lodonte no caso, né? Da Meg, vamos ver... Tem outras ofertas aqui, mas caraca, esse foi uma das melhores ofertas que eu já vi Tá aqui as mega caixas, pessoal Um voto unânimo, né? Porque as mega caixas, assim, são as mega caixas e eu sempre vou escolher elas que são muito melhores do que os drops Vamos lá, tá carregando aqui, peraí Vamos ver Primeira mega caixa, gente, o que será que vai vir? Ó, veio 7, vindo uma moeda Por tá vindo pequeno, pode ser que venha alguma coisa maior 438 blinks Eita, tá pescando, gente, tá pescando Meu Deus do céu O rico acete recarregado, o vermelho, meu Deus, ele tá pescando de novo Gente! Chele astral, Star Drop é um cacete! Não, não é possível, gente! 2 e 1 mega caixa só eu ganhei 2 skins Cara, que demais, sério, muito, muito, muito bom! Então, vai vir a próxima Então, gente, segunda mega caixa Vamos lá, 74, G, mais 54 duplicadores de 5G Eu acho que nesse aqui não vai vir muita coisa Ponte de Poder Caraca, 1 agir! Tem 17 blinks É, na segunda caixa veio isso, mas tá tudo bem Porque foi muito bom, gente, você não tem ideia Muito legal 2 skins em uma mega caixa só E são as... os skins, né? Recolors, Remodels do... das skins exclusivas Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixa o seu like aqui Se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Tchau, gente!